Vambora, vambora! La Rumba de Santa Clara Para nosotros Baianos Galegos Mundial La Rumba de Santa Clara Esse samba Dança buzeza Minha Rumba Vamos embora Esse samba É Bujegé, é Bujegé É Bujegé, é Bujegé É Bujegé, é Bujegé É Bujegé Clarinha, o Iré Clarinha, o Iré Clarinha, o Iré Lança, lucesa, minha musa Vamos embora Esse samba É bugege, é bugege É bugege, é bugege É bugege, é bugege É Mugege, é Mugege É Mugege, é Mugege É Mugege, é Mugege É Mugege Quebra, 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 quebra É Mugege, é Mugege É Mugege, é Mugege É Mugege, é Mugege Arrasou, obrigado, Bel Muito obrigado, hein Bom carnaval a todos nós aí Muito obrigado, meu maior prazer, Bel Como sempre Galera maravilha Como vocês estão no DVD aqui, Bel Quero agradecer por você ter eternizado Pra minha carreira, assim, como autor Né, essa tentativa que eu tenho Assim, como uma pessoa que vem da exclusão Das classes de baixo poder aquisitivo Na Bahia E ter encontrado em vocês, nos chicletes, nos artistas A oportunidade de me mostrar Como compositor, né E hoje você é responsável, assim, por grandes clássicos No carnaval, músicas que humildemente Deus me deu, assim Eu assino embaixo das obras de Deus, porque o compositor é Deus, né E mais tem você como intérprete Pra dizer às pessoas, músicas como Selva Branca, como Vumbora Mar Né, como, sei lá Zuzuzum Braque, Capoeira Larará, que você vê que todo mundo canta Nem a lua inteira E você foi a primeira pessoa a registrar essa música Quero dizer, assim, que eu me sinto muito contente Em fazer parte da banda Chiclete com Banana Eu sou da banda, hein Eu só quero um abraço Eu sou da banda, hein Eu sou da banda, hein Obrigado.